O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A feira de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista e, voltando depressa para João do rei, pediu, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degulou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu a moça. Ela entregou à sua mãe. Ao souberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da Salvação Para alcançar a santidade, busquemos também a humildade e a verdade. João Batista permaneceu com a verdade, pregava a verdade e não deixou levar pela autoridade mundana de Herodes. Por quê? Porque João Batista tinha uma autoridade espiritual. E você também tem uma autoridade espiritual. Quem é filho de Deus, quem é batizado, possui uma autoridade espiritual. Por isso, ele denunciou e permaneceu com a verdade. Pelo batismo, temos também uma autoridade espiritual. E são muitos Herodes que nós vemos por aí, que precisam de correção, precisam ser corrigidos. Que eu e você possamos ser a exemplo de João Batista, esta luz, esta voz, que alerta a respeito do caminho correto. Do caminho que é Jesus, da salvação que é Jesus. João Batista é um homem íntegro, um homem primitente, um homem da verdade. Um homem que é exemplo para nós. Nós permaneçamos na verdade, sejamos íntegros e saibamos qual é o nosso lugar. João Batista também sabia qual era o lugar dele. Não amontava para ele, apontava para Jesus Cristo. Que a minha vida, que a sua vida aponte para Cristo. João Batista, um homem humilde, um homem da verdade, um homem da coerência que viveu a santidade. Para alcançar a santidade, busquemos também a humildade e a verdade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que é sempre que tu tem vida e que o vento tinha. A mãe não sei o que vai ser, nem o velho viver agora. A vida passada depressa, semelhante ao vento. E ela não espere para amar depois. Talvez não tenha mais tempo. Amigo feito para amar Perdão feito pra se dar Não seria pra colher depois Tal ressentimento Portanto é melhor viver Pensando ser a despertoria Correndo no teu redor Como quem vai embora Eu dera a ele Quando se der na história Regressar no tempo Vem encontrar Aqueles que partiram Sem o meu abraço Mas eu pensei Que se ensinou de hoje A viver agora Melhor assim E as coisas que repousam Por agora E o deixe-me fazer depois O que pode ser agora O sorriso está muito bom De me chamar Não pergunte Que o sol se ponha Sobre a tua ira Não, não é que no coração Mereça ser trazida Água foi feito para amar Perda foi feito pra se dar Não ser bem pra colher depois O tal ressentimento O que tudo é melhor viver O que tudo é melhor melhor O que tudo é melhor Pudera eu, vivendo a palavra, silício e sentimento E te dizer o quanto estou feliz por seres meu amigo Pudera eu, abro meu coração e te mostravo Te revelar, as vezes são palavras que eu te amo Pudera eu, retrocedendo a história regressada Pudera eu, venho pra mim, aqueles que partiram sem o meu abraço Mas eu pensei, com sensibilidade de viver agora Melhor assim, venho a te ver depois o meu amor Pudera eu, venho pra mim E aí E aí